Aula exclusiva do canal do Azarado, quem não conhece? Essa aula aqui vocês não vão ver em lugar nenhum, vocês passarão a ver a partir de hoje, mas até então não tem. O que eu vou ensinar nessa aula aqui é uma coisa que é da minha instalação, é uma coisa para você que é técnico de informática dar mais um valor na instalação de vocês, para que você amarre o cliente de um jeito que ele não vai querer instalar com outro, porque você vai passar a ser aquele que instala da melhor forma para o cliente. A gente tem que ser o melhor para não ser engolido. Essa aula serve para quem instala, para quem tem o Windows 8, 8.1 e o Windows 10 para frente. Ela não é tão necessária no Windows 7, pouca coisa, mas não é tão necessária. Para quem tem os Windows mais novos, ela é fundamental. Vamos ver quem vai conseguir pegar assim já de cara. Instalei um sistema, está ótimo, aquela coisa toda, fiz todas aquelas rotinas pós-instalação, e aí você faz o que? Você começa a programar o computador da pessoa. Isso vale para o seu também. Então você vai fazer o que? Você vai colocar no computador, já que ele não vem com programas para ser usado, você vai instalar o seu descompactador de arquivos preferido, não é isso? Ah, eu prefiro esse descompactador, compactador de arquivos ao invés do outro. Eu não vou aqui dizer, então, quais são os programas que eu prefiro para que vocês coloquem, não. Vocês instalam o que vocês acharem melhor. A minha voz, a minha opinião não é unanimidade. Ah, eu vou colocar aqui o meu leitor de PDFs, que eu acho o mais legal. Sem problemas. Vamos nós. Beleza, instalei mais um. O meu arquivo leitor de PDF preferido. Vou colocar o meu programa preferido para se fazer downloads. E vocês não vão mudar nada. Na instalação de vocês, o que vocês fizeram até hoje, vocês vão continuar fazendo até hoje. Vocês vão instalar o programa. Se vocês são daquela categoria de técnicos que instalam os programas e configuram os programas após instalados, como é o meu caso, por isso que a minha instalação leva tanto tempo para terminar. A instalação da Zarado leva 3 horas, por incrível que pareça. E vou instalar aqui o meu pacote de codex, para que o meu computador, o meu sistema, o sistema do cliente, rode tudo que é formato de vídeo ou de áudio, o que seja. O computador é uma plataforma multitarefas, então ele normalmente lê tudo. Diferente de celular, essas coisas. Aí o pessoal vem dizer assim, ah, eu faço tudo no celular. Mas você faz o que no celular, cara? Você entra no WhatsApp e no Facebook. Acessa um sitezinho ali na dificuldade danada. Nem no YouTube dá para ver direito. Não faz nada, você fica à toa. Quem trabalha, trabalha em computador. Vai rodar o AutoCAD aí no celular, vai lá. Roda aí o Photoshop aí, CorelDraw. Faz uma edição de vídeo aí. Edição de som, vai fazendo no celular. Feito. Ótimo. Aí você instalou todo o programa, mostrou para o cliente. Aqui o fulano, ó. Instalou aqueles programas todos. Foi embora. O cliente, gente, vocês têm que entender isso. Eu vivo dizendo isso. O cliente que você vai instalar computador, ele não é técnico de informática, gente. Ele talvez nem use computador. Ele usa ali para fazer alguma coisinha, acessar alguma coisa e tal. Quer aprender a usar. Tem gente que entra ainda em curso de informática, vocês acreditam? Tem gente que faz curso para aprender a usar computador. O que acontece? Quando você vai embora, o cara vai ali, clica, por exemplo, em algum arquivo. A gente sabe o que é arquivo. O computador, gente, ele é multi-formatos. Ou seja, o computador, ele lê tudo que é arquivo. Eu separei essa pasta aqui, por exemplo, com vários arquivos de áudio. E nós temos os formatos de áudio, normalmente MP3. E a gente pode receber arquivos de áudio WAV, arquivos WMA, que são de arquivos de áudio do próprio Windows. Temos os OGG, que é comum de baixar na internet, nos sites torrents, assim como os arquivos de áudio FLAC. AMR, de programas de gravação de voz, assim como o AAC. Nós temos aqui, por exemplo, arquivos compactados em formato 7-zip, formato RAR, Winzip, formato zip. E imagens, então? O computador lê tudo. Ele lê PNG, JPEG, BitMuppet, lê GIFs. Quem está mais na tela sabe o que eu estou falando. Temos aqui um arquivo PDF que eu coloquei aqui. Vídeo, então, fica difícil, porque vídeo é uma festa. O computador lê 3GP de celular antigo, ASF de alguns arquivos de internet, AVI, FLV, formato de internet, M4A, MKV, muito conhecido para vídeos de alta qualidade, baixados da internet, MOV da Apple, MP4, padrão quase que mundial, MPEG de muitas gravadoras, RMVB do Real Media, Aquele site que você vê de séries na internet, ou geralmente séries mais novas com legendas, Quase que tudo é RMVB. Tem muito formato. Tem o nosso VOB, que é o formato de DVD, E o WMV, que é o formato nativo do próprio Windows. O que eu quero dizer com isso? Quando aquela pessoa, aquele cliente, ou até vocês mesmos, Quando vocês dão de cara com um arquivo desse que você recebeu, baixou, tanto faz, Quando a pessoa clica, olha o leitor de fotos que colocaram para você, gente. Não tem definir com plano de fundo na área de trabalho, Não tem botão X para fechar. Que praga de leitor é esse, gente? Como é que os caras me fazem um leitor de figuras desse, tão tosco? Que a pessoa não consegue sair daqui, tem que dar um Alt F4, Ou arrastar para baixo, gente, para poder tirar da frente a foto. Está de sacanagem, não está? Quem inventou isso aqui? Pode falar, quando está aposarado o endereço dele, que eu vou, pessoalmente, lá dar uma sessão de porrada nele. Olha isso aqui, gente. Olha o GIF, o GIF que não anda. Como que os caras colocam para abrir um GIF, num programa que não roda GIF? Animado, me diz. Olha que dificuldade. Quando você vai clicar em um vídeo qualquer, vou clicar aqui no formato conhecido, um MP4, hein. Olha o que vai acontecer para a pessoa, gente. Todo mundo acontece isso aqui. A pessoa vem aqui em uma lista com os programas que podem abrir o arquivo MP4. Quando que o programa de foto, isso é um erro realmente grotesco. O que acontecia no Windows 7 para baixo? O Windows 7, ele tinha aquela inteligência, assim como o XP, até o Vista, aquela tralha tinha isso, hein. Que se você instalou um programa leitor de vídeos, ele passava todos os seus vídeos para rodarem com aquele programa que você instalou por último. Se você instalasse um programa de som, ele entraria com aquele programa de som. E aí você trocaria por outro ao seu gosto. Programas de imagem, a mesma coisa. Se bem que aquele leitor de figuras, leitor de imagens do próprio computador, ele é básico demais e ótimo demais. Tem todas as funções ali no Mega Flash simples de usar. Todo mundo quer usar aquele, então, que é o mais simples. Ninguém vai usar aquele que eu acabei de fechar agora, que eu nem sei se está fechado, por sinal. Eu acho que nem está, quer ver? O botão direito, gerenciador de tarefas. Eu acho que aquela tralha ainda fica no computador aberto, quer ver? Aqui, ó. Fotos. Está aberto, safado. Finalizar. Agora que eu fechei ele. Nem X aquilo tem. Imagina você a situação agora. Um cliente pegou ali um arquivo de qualquer, de vídeo, de música, ou tanto faz. Ele clicou. Um AVI, que é tão conhecido. Me vem essa lista aqui. A pessoa que não entende de informática como você, como eu, não sabe mexer nisso aqui, gente. Então ele diz assim, e agora o que eu faço aqui? Se ele clicar aqui em fotos, ele já está lascado. Porque já não vai abrir mais nada. Todos os vídeos dele que ele pegar naquele formato AVI, já não vão mais abrir. E ele não vai saber. Vai ter que correr atrás da internet para tentar descobrir o que ele fez de errado. Se ele cair na besteira grande de clicar em mais opções, então, aí que ele está lascado. Você imagina que situação, gente. Um cliente, uma pessoa de mais idade, tanto faz. Uma pessoa que não tem facilidade com o computador. Clicar no formato de vídeo e mandar ele abrir com o bloco de notas. Ou então o WordPad. Já pensou? Já pensou a treta que vai dar? O procurar arquivo na loja. Que loja, gente? Isso aqui é maçonaria agora para ter loja? Aqui, gente. Arquivo de MPEG tão comum. Dois programas que podem abrir. Eu sei, por instalação que eu fiz, que esse aqui e esse aqui vão rodar. Você que instalou o seu computador e do cliente, você quer que aquele vídeo, aquele arquivo, aquele tal coisa, abra com aquele programa que você instalou. Porque se você instalou, você acha que ele é o melhor. Não é assim? Mas isso aqui vai vir para o cliente. Ele pode nem jogar, nem clicar naquele que você pôs ali de boa vontade. Porque você não respondeu essa pergunta para ele. A tese dessa aula é que vocês respondam para o cliente que não entende. Isso é a rotina da minha instalação. Eu, na última pasta da minha instalação, são sete. Na última, tem uma pasta abrir com. E dentro dela, tem todos esses arquivos aqui com formatos diferentes. E eu tenho o trabalho de um a um, clicar. Entrou com o programa que eu quero de áudio, no caso, o Media Player. Se vocês usam outro, ele vai entrar perguntando qual você quer que abri. Que abra naquele formato sempre o padrão. Clico em outro. Abrindo. Outro. Beleza, ó. Tudo aqui está do jeito que eu queria, ó. Se eu instalar um programa, por exemplo, um Quick Time da vida, um iTunes da vida, Quando vocês derem dois cliques no arquivo desse, caso vocês instalem isso para alguém, O dois cliques vai fazer a pergunta, não vai entrar o programa. E vocês têm que responder isso para a pessoa, gente. Ó, arquivos setzip. Estão abrindo pelo meu inrar que eu instalei ainda agora. Que legal. Fecho. E o arquivo rar? Ele me pergunta. Quero que abra por esse. Pronto. Ele já associa ali a terminação no arquivo, está vendo? Agora os arquivos zip vão abrir também. O ícone muda. E os arquivos de imagem? Eu coloquei aqui na frente. Imagem, ó. BMP. Bit Mapped. Ah, eu quero abrir com. Se eu der dois cliques, vai abrir aquele foto horroroso, né? Ele não me deu a opção de eu escolher. Ele já me jogou essa tralha na frente. Botão direito. Abrir com. Escolher. Programa padrão. E bota aqui o visualizador de foto do Windows. Pronto. Que beleza. Tem fechar. Tem botão direito na foto. Definir como plano de fundo, ou seja, papel de parede. Tem aqui o avançar e concluir, girar, tranquilamente, imprimir aqui várias funções super mega úteis. Imprime daqui mesmo, manda primeiro, grava em CD, abri o arquivo. Tem um par de coisa aqui rapidinho. E o outro aqui agora, o outro formato aqui então, o GIF. Gente, quem não sabe, GIFs para o Windows 8 para frente, eles só abrem se movimentando no Internet Explorer. Os programas de visualização de fotos, isso foi tirado, porque no passado eles achavam que tinha uma brecha para vírus. Não sabe fazer nada direito. Está aqui, abrir o GIF. Fechar. Imagem JPEG. Botão direito. Abrir com. Escolhe o programa padrão. O padrão é o padrão mesmo. Pronto. Que beleza. Aqui um outro JPEG aqui. Abrir com. Escolher o programa padrão. Pronto. PNG. Abrir com. Programa padrão. Visualizador de foto. Está gravado. Imagem TIF. E tem outras aí, eu não pude nem por todas, porque na verdade tem várias. Mas eu pude as mais conhecidas. Pronto. PDF. Dois cliques. Olha lá, que beleza. Se vocês instalaram, por exemplo, o Google Chrome, ele vai dizer assim, ó, eu posso abrir isso aqui pelo Google Chrome. Você responde ali, não, eu quero pelo programa leitor de PDFs. Vídeos. Então, isso aqui é uma festa que vocês vão ter que fazer com todos, ó. Vídeo 3GP. Eu quero esse aqui, por exemplo. Um clique. Já vai associar, ó. Está lá o ícone. Sempre agora os vídeos 3GP abrirão por esse. E vamos a todos agora. Não precisa nem fechar, ó. Eu vou escolher o meu. Vocês vão clicar, obviamente, no de vocês, hein. Os que já vão, porque já estão configurados. Esse vídeozinho que eu coloquei aqui não é nada mais, nada menos que o nosso Johnny Walker Jr. No terceiro, comendo aqui um presunto suculento. Não desce grande assim, ó. Você tem até que descer aqui. Tudo que é vídeo aqui, eu botei para vídeo, ó. Beleza. Esse web page aqui serve para alguma coisa? Deixa eu ver. Já está beleza. O que vocês irão fazer aqui? Eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição do vídeo. Vai estar um linkzinho que vocês já vão querer direto aí no Google Drive. Não tem que ir para site nem para nada. É só clicar e baixar, gente. Vocês baixarão aí no computador de vocês todos esses arquivinhos aqui que eu já separei. Já coloquei bonitinho o nome para vocês aí. Vídeo com vídeo. Olha lá, imagem com imagem, áudio com áudio e tal. E vocês quando terminarem a instalação aí na casa dos clientes, de quem for. Terminou tudo, já instalou os programas todos? Deixem essa pasta por último. A última coisa que vocês irão fazer. Vão clicando em cada um. Abrirá aquele quadro perguntando quem é o programa que deve abrir sempre esse arquivo tal. Respondam vocês. Não vão deixar isso por conta do cliente. Porque vocês vão ter por reação de cliente ligar para vocês, inclusive, dizendo que não está abrindo isso ou aquilo. É porque o cara escolheu errado ali, gente. A pessoa não sabe. A gente não pode empurrar essa responsabilidade para quem não sabe. Essa é a função nossa. Abram ali. Os de imagem, vocês clicam com o botão direito. Manda abrir pelo visualizador próprio do Windows e do vídeo também. Para quem tem o Windows 10, vamos para o Windows 10. Para quem está com o Windows 10, tu não sabe que o Windows 10, tudo nele é mais feio do que os outros. Então, quando vocês clicarem, por exemplo, aqui numa imagem. Olha que lindeza, gente. Olha que programa tosco. E detalhe, para visualizar uma foto, demora. Permanecer a mesma coisa de sempre, programa ruim. Vamos lá. O Windows 10, todos eles. Isso aqui agora vai valer para todos. Ele não tem o visualizador padrão de fotos do Windows. Tiraram. O pessoal falou assim, pô, todo mundo só quer usar aquele. Então, vamos tirar aqui. O pessoal vai ser obrigado a usar aquele, né? Tem a pastinha para vocês aí no download. Windows 10. E aqui dentro tem um arquivo foto.windows. Os dois cliques, abre esse folheiragem aqui, sim e ok. Se der uma pedida de confirmação ali, porque vocês nos habilitaram ainda o WAC. Aquele negócio de bloqueio, aquele negócio de aviso de instalação ou não. Tira aquilo fora. Vamos lá. Vamos pegar a sequência agora. Eu quero que todos os meus arquivos de áudio abram pelo Windows Media Player, porque me agrada. Vocês tem outro que vocês instalaram à vontade. Compactadoras aqui. Já pegou aqui o formato do zip, do RAR. E vocês tem outro? Ótimo. Isso aqui vai aparecer o visualizador de foto para vocês agora. E vamos também configurar os nossos players de vídeo. Para que não entrem tocando aquele trombolho que não tem nada a ver, gente. Olha o do Windows 10 como que é feio. Mas bicho é feio. Filmes e TV. Nada a ver. Entra um programa gigante na tela. Passando um vídeo assim. Sem nada. Sem um player, sem um botão, sem nada. Horrível. Vamos lá então. Áudio. Ele vai me perguntar agora. Está vendo? Você instalou aí uns programas que rodam áudio. Para o Windows 10, vocês têm que clicar nisso aqui. Sempre usar esse aplicativo para abrir. E marca o que vocês querem na lista. Ou então procurar mais na lista que pode se seguir. Isso aqui. Um cliente chegando aqui já dá um ataque epilético. Na hora. Cai tremendo. De tanta coisa que tem para saber. E clicou no Adobe Reader para ler música, já era. Aquilo aí não vai abrir mais. Ele vai ter que refazer e não vai saber. Media Player. É o que eu quero. Ok. Pronto. Audio. AMR. Quem vai tocar? Media Player. Pronto. E esse aqui? Não pode esquecer. Vamos para o outro aqui agora. Arquivo Zip. Já está abrindo. Arquivo RAR. Já está abrindo. E o do WinZip. Beleza. Se não tivesse, vocês escolheriam. Aqui agora o imagem bitmap. Vocês vão clicar com o botão direito. Abrir com. Escolher um outro aplicativo. Você vê que nem dá aquela opção. Não vai dar aqui. Mais aplicativos. E agora vai aparecer. Olha lá. O nosso visualizador de fotos. Para o Windows 10. É um clique. Marca para sempre abrir por ele. E. Voilá. Temos aí nosso visualizador de arquivo de imagens do padrão. Para o Windows 10. Todos eles. A imagem GIF. Quem é que abre ela? Lembram? Internet Explorer. Esse aqui não roda. Beleza. Fechar aqui. Imagem JPEG. A mais conhecida. Abrir por quem? Mais aplicativo. Sempre mostrar por ele. Vou até marcar antes se quiser. Dois cliques agora. Ou então um clique em OK. Visualizador de fotos. Beleza. E agora vamos para aquela lambada de vídeos. Eu tenho um PSD aqui de Photoshop. Para quem usa Photoshop por table. Entra aqui e busca o Photoshop por table. O PDF, gente. Dois cliques. Aqui. Vai perguntar. Quer abrir com o Microsoft Edge? Aquilo que ninguém usa? Não. Quero com o meu que eu escolhi. Se fosse por ele. OK. Já vai mudar. Atrelou o ícone. Vamos para o outro. Na sequência de vídeos aqui. Agora temos uma festa. Esse. Marca sempre abrir. OK. E esse aqui mesmo estando marcado. Ele vai perguntar. Quer ver? Falei. Mesmo estando marcado. Associado. Ele pergunta. Tem certeza que é ele? OK. OK. Você vê que o Windows ruim, cara. O troço sabendo que já está atrelado. Já está associado para que abra por ele. Mas você clica ali na pergunta. Se você quer que abra pelo que você quer que abrisse mesmo. Oh. Pelo que você querer que abrisse. Vou te contar, cara. Pegaram, gente? Vou fechar aqui. Façam isso agora, então. Baixem o download livremente na descrição do vídeo. Passem para a pasta de instalação de vocês. Foram para a casa de cliente. Instalaram toda a programação de vocês. Como vocês sempre fizeram. Colocaram ali os seus leitores de foto, vídeo, música. Tanto faz. Programas variados para ler múltiplos arquivos. Mas no finalzinho. Se tem mais algum outro tipo de arquivo que vocês trabalhem. Já colocam naquela pastinha ali. Se quiser trocar também. Criar o de vocês. Eu botei a cara do cachorro ali. Porque é meu. Mas vocês podem trocar pelo que vocês quiserem. Para não ficar dando propaganda do cachorro do azarado. Mas. Peguem esse costume. De terminar a instalação. A última pasta. Deem uma passada rápida ali. Mandem abrir esses arquivos que são conhecidos. Pelo programa que vocês querem que ele abra. Porque o cliente vai ter que fazer isso. Caso vocês não fizerem. E não vão conseguir fazer gente. Então se vocês querem uma instalação bonita. E personalizada por vocês mesmos. Está aí uma dica do azarado aí. Uma aula exclusiva. Que vocês ainda não viram na internet. Um abraço a todos. Bom trabalho. E vamos refinar a nossa instalação. Um abraço a todos.